Olá pessoal, Tônio Rodrigues, além da notícia, estou aqui trafegando entre Cocal de Telha e Campo Maior e recebi uma informação que gostaria de compartilhar aqui com vocês. Já que o doutor Silvio Mendes e o Joel Rodrigues, que foram candidatos a governador e a senador derrotados nas últimas eleições pelo PT aqui no Piauí, decidiram manifestar publicamente o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, ele mesmo, mal avaliado, considerado o pior prefeito de toda a história da capital, que traz em si e na sua gestão os piores indicadores políticos e administrativos, a pior avaliação que se tem em capitais brasileiras, ele resolveu que vai manifestar o seu apoio a Lula. Veja bem, ele já havia manifestado esse apoio a Bolsonaro em oportunidade anterior e mesmo assim ele não conseguiu influenciar em absolutamente nada, pelo contrário, ele já havia votado no PT em nível estadual, só que nacionalmente se pensava que ele estava no apoio ao presidente Bolsonaro e de repente ele chega agora com essa. E a parte política a governadora me provocou e eu não sou murista, não sou de estar em cima de muro e eu disse para ela que marcharia, a partir de que é uma nova eleição, eu marcharia junto com o grupo conduzido por ela, governadora do estado do Piauí. 100%, viu? Se tiver uma porcentagem maior do que 100%, me diga que eu acrescento. Tem dúvida do que foi que lhe respondeu dizendo que seria segunda-feira 11 horas, 11, 11 e meia, eu vou chegar lá 11 horas, para é organizado esse contingente de pessoas, esse grupo conduzido pela governadora Regina Souza. Teresina é hoje uma cidade falida. O prefeito poderia ter manifestado publicamente esse apoio ainda no primeiro turno se ele tivesse alguma importância. E diz agora que não é murista, não fica em cima do muro. Na verdade, ele se mostra um grande oportunista e um elemento cheio de recalque. Essa manifestação ocorre depois de Silvio Mendes e Joel Rodrigues finalmente se manifestarem em favor de Bolsonaro no Piauí. Coisa que ambos poderiam ter feito ainda no primeiro turno. Mas enfim, todos sabem o que de fato acontece em Teresina. Mostrando a falência de Teresina. Vou falar inicialmente sobre a questão da segurança pública. E vou também dar um indicador que diz respeito exatamente aos indicadores que eles colocam sobre a segurança pública. É a quarta cidade mais violenta do Brasil. E o que é que a prefeitura tem a ver com isso? Já que o Estado é que deve responder pela educação. A prefeitura tem a ver com isso porque as políticas de amparo social básicas, fundamentais, Elas têm que ser feitas pelo município. É no âmbito do município que se estabelece o apoio às pessoas mais carentes. O apoio que vai retirar as pessoas da condição de violência e de criminalidade. Do ambiente de violência e de criminalidade. Em que a cidade está se transformando completamente dominada pelo tráfico que recruta jovens que se veem completamente desamparados do poder público na esfera tanto do município quanto do Estado. Então a prefeitura tem sim responsabilidade sobre esses indicadores altamente negativos. A gente tem muito mais coisas para falar. A falência do sistema de transporte coletivo urbano. Você hoje observa que a população de Teresina sequer utiliza mais o sistema que o doutor Pessoa prometeu resolver em 100 dias. E ele já vai para dois anos de governo e nada. Temos a situação das escolas em que os professores reclamam continuamente da ausência de legalidade no trato do poder público com relação aos reajustes, não somente pleiteados, mas garantidos em lei. Cuidado, viu Bolsonaro. Com o apoio do doutor Pessoa ao Lula, o seu projeto está comprometido. Tony Rodrigues, Além da Notícia.